Olá pessoal, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso cantinho. Estamos iniciando hoje mais um vídeo no nosso canal, tá bom? Hoje vamos dar um passeio ali na queijaria. Estou aqui em companhia da minha mãe e do meu irmão, mas eles não querem aparecer, tá? De jeito maneiro. A minha filha. E aqui, mostrar minha sobrinha. Então, dá um oi pra eles, Ana. Oi gente. Tá vendo? Muito bonita ela, hein? Engraçadinha. Então, chegar lá na queijaria eu vou mostrar pra vocês, tá? Ali é um lugarzinho muito interessante. Bom de dar um passeio pra você que mora aqui na região da Serra. Fica a dica pra você. Queijaria de Itaio Baia. E aí Se inscreva no canal 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 E aí Ali fica o curral O curralzinho, acho que eles Tiram o leite Tá? Fica aqui Vou ver se pode gravar lá pra vocês Pessoal, essas são as vacas Que é tirado o leite pra produzir o queijo Aqui na queijaria Ela é enorme Olha que bonita E aí é tão massa E elas tão bravas, hein? Não, elas tão bem bonitas Olha lá aquele touro Que bonito lá atrás Ele dá uma cabeçada braba Olha lá Bonito Aqui é aberto ao público, tá? Não paga nada pra você entrar Depois eu vou mostrar pra vocês ali Onde que fica a parte dos queijos Café Pra você tá degustando, tá bom? E é um lugar bem tranquilo Hoje a gente vê que tá fresquinho aqui Tá gostoso E não preciso ficar com medo não Olha ali os bois São bem mansinho, tá? E aqui, olha, tá? É um lugar lindo Lindo, lindo mesmo A primeira vez que a gente tá vindo E a gente tá amando, tá? Olha que lindo Olha esse touro Muito bonito Mansinho, mansinho Olha Olha que lindo Vem Gente Vem aqui Aqui tem um lugarzinho pra sentar Olha que gracinha o inferno Aqui é muito charmosinho, tá? O laticínio fica aqui, olha Tudo bem estruturado Bem limpinho, tá bom? Tem essas plantinhas aqui Vocês acompanhem aí Pra vocês deverem aqui conosco Entra aqui na lojinha, olha Na queijaria Tem uma porta Aqui de vidro Aí aqui você tem, olha Opção pra você pagar o queijo Aqui tem como deixar o seu elogio Aqui fazer o depósito do seu pagamento Em dinheiro Vou mostrar o preço aqui do queijo pra vocês Você paga no Pix, no PicPay, olha Tem vários preços Aqui tem a senha ainda do Wi-Fi Pra você que gosta de ficar conectado Tem a aguinha gelada, tá? Tudo bem organizado e limpinho Vou mostrando pra vocês Aqui onde que fica o queijo, tá? O queijinho pra você comprar Nossa E pra você quiser uma aguinha também Tem aqui, olha Tem bebidas aqui também Tem água Tem isso aqui, olha É uma cerveja também Refri, olha Tem a geladeirinha aqui Tem uns banquinhos aqui Pra você ficar à vontade também E pra você tomar aquele delicioso café, tá? E aqui você pode experimentar O seu cafezinho com açúcar Sem açúcar, tá? E essa é a vista linda Que nós temos aqui na queijaria Ah, e aqui também Tem banheiro, tá? Você não precisa vir preocupado não Porque aqui tem um banheirozinho Pra você usar Olha Muito bonito Ali é o laticínio Que eu falei pra vocês lá dentro Olha que vista maravilhosa Vale muito a pena, tá? De domingo vir dar um passeio aqui Pessoal, eu peguei um cafezinho Ih, aqui não tem Vamos ver aqui Aqui tem Aqui costuma, pessoal Também ter um queijo pra degustar Nós vamos levar esse queijinho aqui, tá? Que é o queijo mina frescal inteiro, tá bom? Vou dizer pra vocês Depois, né? Finalizar o vídeo Nós vamos experimentar o queijo Pra ver se é bom Falar pra vocês Se vale a pena comprar o queijo aqui mesmo Tá bom? Pessoal, olha Nós estamos indo embora Tá? Eu vou dizer pra vocês Se eu gostei do queijo, tá? Deixa eu mostrar aqui a plaquinha pra vocês Muito bom aqui Olha a vaquinha Tudo mocinha aqui as vaquinhas, tá? Muito mocinha Agora a gente vai embora, tá bom, pessoal? Pessoal, olha Chegamos Aqui tá o queijinho, tá? Que a gente compramos lá E aqui, olha Nós já tiramos um pedacinho, tá? E pra vocês devem ver aqui A qualidade do queijo É um queijo muito bom, tá? Uma delícia Se vocês estiverem aqui Da região da Serra Vai lá e compra Que vale a pena, tá bom? Um beijo Um abraço Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau